Muito boa noite a todas e a todos. É um grande prazer reencontrá-los aqui em mais uma edição do ESA ao Vivo. Hoje temos a honra de receber esse ícone do direito comercial brasileiro, o professor Fábio Ulloa Coelho, e o professor Pablo Arruda, da FGV, também um grande jurista, para tratar um pouco sobre a crise na economia e sobre a crise na empresa. Professor Fábio, professor Pablo, sejam muito bem-vindos. Em nome do Conselho Federal do OAB, em nome da ESA Nacional, queria agradecer a disponibilidade de vocês para nos encontrarmos aqui nessa quinta-feira à noite, para conversar um pouco com os advogados e advogadas de todo o Brasil sobre esse tema de interesse geral. Pablo, eu queria começar me dirigindo ao professor Fábio, já dizendo aqui, professor Fábio, que quando eu reencontrei com o senhor aqui, quando eu encontrei o senhor aqui há uns, sei lá, há três ou quatro anos no Recife, num evento que teve no JCPM, inclusive por intermédio do Bruno Caraciolo, que eu acho que é seu aluno lá em São Paulo, para quem eu mando um abraço, eu comentava com alguém achando que o livro, seu livro, tinha sido escrito pelo seu pai, porque eu entrei na faculdade no início da década de 90 e achei que não era compatível a sua idade com a autoria daquela obra. Então, eu faço parte de uma geração inteira que bebeu no seu saber desde a época da faculdade. Eu queria começar, professor, com uma pergunta bem aberta, para termos aí a possibilidade de ver a sua leitura desse cenário. Qual é a sua opinião sobre o cenário econômico atual e quais são as perspectivas, sobretudo para o curto prazo, as perspectivas para depois da pandemia? Muito obrigado, professor. Tenha a palavra. Bom, boa noite a todos. Rony, primeiro eu queria agradecer o convite que você me fez, no nome da Escola Superior de Advocacia do Conselho Federal da UAB, um convite que me deixou bastante honrado, parabenizar você aí pelo trabalho na frente da escola, dizer também da minha satisfação, o Pablo, de estar aqui dividindo esse... Esse o que? Essa mesa? Esse negócio que você... Essa live, professor. Essa live aqui com o colega. E, Rony, realmente a sua questão, não sei se teremos tempo suficiente, uma noite inteira para falar sobre a conjuntura atual. Vamos tentar resumir pelo menos os pontos mais importantes. Nós estamos vivendo uma crise que não é uma crise de origem econômica e não é uma crise de origem financeira. Nós estamos habituados a enfrentar crises econômicas, de origens econômicas e de origens financeiras. Já desenvolvemos mecanismos de, enfim, lidar com essas crises, mas nós não estamos preparados, não estávamos preparados para lidar com uma crise de origem sanitária. A crise é de origem econômica quando você tem um descompasso entre o que se produz e o que se consome. Produz mais do que as pessoas consomem, botando para desperdício, perdas de investimentos, falências de empresas. Ou se produz menos. As pessoas precisam de mais coisas do que são produzidos. e aí temos inflação. Essa é a crise de origem econômica. O capitalismo, você sabe, é um regime fundado na livre iniciativa. Ele é, por definição, anárquico. Porque, como nós temos a livre iniciativa, as pessoas que querem produzir são livres para decidir se vão ou não produzir, se vão parar de produzir, se vão produzir mais, o que vão produzir, o que vão deixar de produzir. Então, é da essência do capitalismo que coisas que são produzidas não encontrarão consumidores, por causa dessa anarquia, e coisas que os consumidores precisam não serão produzidas. Então, de tempos em tempos, haverá crises econômicas. Haverá descompasso entre a produção e o consumo. A crise de 1929 foi uma crise de origem econômica. A crise financeira já é um pouco diferente. A crise de origem financeira, porque começa financeira, vai para o econômico e tal. A crise de origem financeira é um descompasso entre créditos e débitos. A de 2008, que se iniciou lá no mercado de subprime nos Estados Unidos, foi uma crise de origem financeira. Os bancos, as tantas, não recebiam o crédito, o crédito que eles tinham, o pagamento lá dos consumidores dos imóveis, não pararam de pagar, e os bancos não tinham como honrar os títulos que eles haviam emitido para a securitização desse crédito. Essa crise é uma crise de origem sanitária. A gente aprendeu ao longo do século passado a lidar um pouco com as crises de origem econômica, de origem financeira, com mecanismos, por exemplo, dos juros básicos da economia. Então, a autoridade monetária central aumenta juros, diminui os juros. Se ele quer mais aquecimento da economia, menos aquecimento da economia. E as coisas vão se caminhando. São instrumentos que nós já sabemos, pelo menos, os limites deles funcionam até aí. Agora, uma crise de origem sanitária, não adianta subir juros, baixar os juros, o vírus não vai se incomodar nem um pouco com isso. E aí tem a questão da imprevisibilidade, que eu acho que vale a pena a gente rapidamente mencionar. Os epidemiologistas já falam há 10, 15, 20 anos, que nós iríamos enfrentar alguma coisa. Aliás, nas perspectivas deles, a gente pode até enfrentar algo muito pior. Porque nós temos, todo ano, os vírus sofrem mutações genéticas, pequenas mutações genéticas. Quando você toma uma vacina do influenza, você está se protegendo da estruturação genética do vírus da influenza nos dois últimos anos. Nesse ano, não tem vacina para esse ano ainda, o pessoal daqui a um não vai ter, mas esse ano, se imagina, como a mutação genética do influenza é pequena, protegida dos dois anos anteriores, a gente encara o deste ano. Teme-se que algum dia, os vírus passem por uma mutação genética tão grande, que você não consiga fazer a vacina a tempo, a vacina que você tem não consegue preservar. Existe o outro risco, que é o risco do atual SARS-CoV-2, que é vírus que não tinha o ser humano como hospedeiro, de repente passam a ter o ser humano como hospedeiro, provavelmente esse vírus veio dos morcegos. e isso é inevitável. Quanto mais a gente vai devastando a natureza, mais contato a gente vai ter com o vírus que não conhecemos. Então, os epidemiologistas já sabiam há muito tempo que isso ia acontecer, mas isso é que nem a história do vulcão. O vulcão está lá, o vulcão vai entrar em erupção, quando vai ser as placas tectônicas. Então, alguém fala, não, não vou abrir uma filial em São Francisco, nos Estados Unidos, por causa das placas tectônicas, um dia vai ter um terremoto muito grande lá. Vai ter um terremoto muito grande lá um dia, mas pode ser mês que vem, ou pode ser daqui a mil anos, ou daqui a cem anos. Então, essa pandemia que estamos vivendo, embora seja esperada pelos epidemiologistas, ela não poderia ser previsível dentro do horizonte das previsões que as pessoas levam em conta para fazer negócios. Então, o nosso drama hoje é esse. Nós estamos diante de algo que, podemos dizer, era imprevisível e é inédito, embora seja previsível e vai acontecer hoje mesmo. Os epidemiologistas imaginam que existam vírus, eles já estão... Imaginam, não. Eles sabem da existência de vírus em alguns morcegos, que, quando passarem para o hospedeiro humano, para a hospedagem humana, eles devem acabar com 10% da população humana. E aí é o fim do mundo. Aí é o caos total. Esse novo coronavírus não vai chegar a matar 10% das pessoas e já está causando uma boa mudança, uma boa crise em toda a economia, em todo o mundo. Obrigado, professor. Agora, quando alguém der um espirro lá na China, as pessoas aqui começam a ficar preocupadas, as bolsas vão começar a responder. Ou seja, a gente vai viver uma reacomodação nesse período pós-pandemia. Eu queria agora ouvir do Pablo. O Pablo é professor da FGV, do IBMEC, tem andado muito o Brasil inteiro, é um estudioso do direito comercial, é um advogado atuante. Eu queria que você falasse um pouco, Pablo, sobre a atuação do judiciário nesse momento de crise. Como é que o judiciário está atuando? Como é que você vê o protagonismo do judiciário nesse momento de crise? Muito bom. Primeiro, Rony, vou fazer meu agradecimento também ao convite realizado pela ESA Nacional. É uma honra sempre poder conversar com você. Uma honra muito grande poder dividir esse espaço virtual com o professor Pablo Noa, que também já me conduziu e continua me conduzindo desde quando eu entrei na graduação há 20 anos atrás, desculpe, há 25 anos atrás, com meus 20 anos de formado. Então, realmente, como você disse, é alguém que nos acompanha desde o berço do direito. O livro do Olho, ele havia dito aqui, antes da gente entrar ao vivo, é de 88, não é, professor? 88. Então, realmente, realmente, é um livro que nos acompanha há muito tempo. Então, agradeço o convite. Em relação ao problema que a gente vem enfrentando nesse momento, eu não tenho dúvida que são necessárias medidas emergenciais na mesma medida da emergência. É como eu enxergo isso. E o judiciário tem se mostrado muito sensível, até aqui, em relação à matéria. a gente tem observado isso. É claro que o nosso país, pela dimensão que tem, pelo volume de magistrados que tem, vai nos entregar diferentes decisões para os mesmos problemas e, portanto, nos mantém numa certa instabilidade, uma certa insegurança jurídica quanto ao trato disso. Mas, me parece que a melhor qualidade que o judiciário tem nos entregado até aqui é ser parcimonioso. Ele tem sido parcimonioso. evitar rompantes decisórios. Isso se mostra muito visível, por exemplo, quando o CNJ editou a recomendação 63, orientando, recomendando que os magistrados com atuação em matéria de recuperação e palência, nesse momento, sejam realmente cautelosos com a aplicação de certas medidas, especialmente em recuperação, em caso de descumprimento, permitindo, por exemplo, uma convolação imediata, emitindo uma prorrogação do State Period das empresas que estão em recuperação e até mesmo admitindo a exibição de novos planos. É claro que você usou, Rony, uma expressão que sempre nos deixa com o pé atrás, que é a questão do ativismo. O ativismo é uma expressão que gera muito debate. Quantas vezes, até no Congresso realizado sobre a batuta do professor Fabio Leu em São Paulo, que esse ano teria a décima edição e que, pelo problema, infelizmente, não pôde acontecer ainda e que tenho certeza que vai, o ativismo sempre é uma pauta nos nossos encontros jurídicos, nos congressos, nos seminários, nos textos que nós estudamos e eu fico muito preocupado em relação a isso. Eu conversava até numa live que fiz na semana passada com o professor desembargador Werson Redo, aqui do TJ, no Rio de Janeiro, e a gente falava sobre a preocupação do ativismo versus o momento. Eu acho que o ativismo é realmente muito perigoso porque mexe com a questão das searas, dos poderes, mas isso se considerarmos condições normais de temperatura e pressão. E nós não estamos vivendo, nesse momento, condições normais de temperatura e pressão. E eu vejo que o poder que, nesse momento, dos três poderes que é capaz de nos entregar isso com a melhor velocidade, acaba sendo do poder judiciário, porque ele é o primeiro que vai refletir isso. Então, é dele que a gente está vendo e vir decisões que determinam, por exemplo, a não convolação e falência, a possibilidade de realização de assembleias virtuais, como no caso da Odebrecht, por exemplo, em que já houve essa autorização. Claro, a partir também da orientação do CNJ, é do poder judiciário que a gente vê, por exemplo, decisões que evitam despejo nesse momento, também sempre muito sensíveis para analisar se não é uma questão de oportunismo. Também tenho observado uma tendência oportunista de certos agentes econômicos que, sob a justificativa do ambiente em que nós estamos nesse momento, tentam se esquivar de suas obrigações e acabam gerando até questões anticoncorrenciais, porque se eu sou um mal pagador e eu me aproveito do momento para não pagar, eu estou, de certa maneira, gerando uma medida anticoncorrencial, porque eu estou saindo na frente daquele que é bom pagador. O mal pagador sempre gera um reflexo também sobre a órbita concorrencial. Mas me parece sim, Rony, fazendo um resumo sobre essa primeira pergunta, que o poder judiciário tem feito uma entrega, claro que com a variação que o tamanho do país nos obriga, mas tem feito uma entrega bem interessante nesse momento, com parcimônia para essas medidas. Obrigado, Pablo. Professor, o Poder Executivo, ele adotou medidas preventivas em relação a determinados segmentos. Tivemos uma medida provisória 925, beneficiando a aviação civil, o segmento da aviação civil. Tivemos a MP 948, que beneficia os setores turístico e cultural. e aí há uma discussão. Projetos em curso no Senado e na Câmara dos Deputados. Há quem diga que é melhor ter esse tipo de normatização geral para poder limitar a liberdade, vamos dizer assim, o ativismo judicial e há quem diga que é preferível deixar que os juízes, considerando as peculiaridades do caso concreto, deem a melhor solução. Eu queria ouvir ambos, começando pelo professor, qual a opinião a respeito desse tema específico. É adequada essa normatização geral? Porque há uma preocupação grande, sobretudo em contratos de massa, que uma intervenção indevida no judiciário possa prejudicar de maneira irremediável a atividade empresarial em segmentos inteiros. Então, nós já temos a notícia, por exemplo, de moratórias em relação a planos de saúde, em relação a pagamento de contas de energia. Isso pode ter um efeito sistêmico extremamente nocivo. Eu queria ouvi-lo inicialmente, professor Fábio Lua Coelho, por favor. Então, Rony, você vai lembrar que quando você me pediu uma sugestão do nome desse nosso encontro, eu sugeri crise da empresa e crise econômica, crise econômica e crise de empresa, são coisas que eu acho que a gente precisa distinguir. O judiciário é bom para resolver crise de empresa, mas para crise econômica é complicado. O Pablo acabou de falar da multiplicidade de decisões, na verdade, é o seguinte, o juiz não tem todas as informações, não tem todo o preparo para tomar decisões que impactem a macroeconomia, a crise econômica. O judiciário não tem condições de resolver, são bem intencionados os juízes, sem dúvida, mas nós, advogados, não fomos preparados para esse tipo de desafio, crises econômicas, nosso preparo é para o ponto alto, é fulano e beltrano ali no litígio. se você pegar as petições iniciais das recuperações iniciais, acho que 99%, vírgula 99% delas, quando for, a lei sempre tem coisas inúteis, entre as coisas inúteis da nossa lei de recuperação está que a petição inicial tem que dizer as causas da crise. E aí, porque nunca o devedor chega e fala é a causa, foi que eu não percebi os movimentos da minha concorrência, a causa é que eu não cortei os custos, a causa é que eu não fiz o investimento, a causa é que eu sou um péssimo administrador, nada disso aparece, sempre aparece uma crise econômica, o dólar subiu, o dólar baixou, tal, e aí, mas são coisas diferentes, a crise econômica é uma coisa, a crise da empresa é outra, existem empresas que entram em crise por causa da crise econômica? Existem, mas a maioria das empresas que entram em crise é porque não se prepararam bem para a crise econômica, a crise econômica é sempre imprevisível, o capitalismo vive em crise, então o empresário que é competente sabe que vai vir uma crise, ele tem que estar preparado para isso, na crise de origem econômica, não é essa crise de origem sanitária, isso ele não é realmente imprevisível, mas crise de origem econômica, subiu o dólar, desceu o dólar, entrou, enfim, competidores e estrangeiros tem que se preparar, se não se preparar vai para a falência, mesmo que é a melhor coisa que acontece para todo mundo, então existe uma diferença entre crise econômica e crise de empresa, eu tomei a petição inicial das recuperações judiciais só para ilustrar um pouco como todo mundo fala que a crise da empresa é a crise econômica, mas não é, e o judiciário e a recuperação judicial, o instituto da recuperação judicial serve para a crise de empresa, não serve para a crise econômica, o juiz quando vai decidir, ele tem pouquíssimas informações na frente dele, pouquíssimas informações, ele tem a informação da petição inicial, e que, claro, todos nós somos advogados, sabemos, o advogado tem que ir lá e levar ao juiz sempre o retrato mais favorável com o seu cliente, é assim que funciona, ninguém vai chegar lá, olha, meu cliente que é oportunista, então, por favor, não vai dizer, vai dizer que o meu cliente está em grandes dificuldades, a Covid, 19, não quero pagar mais aluguel, o juiz não tem essa informação, como é que o juiz vai, diante da petição inicial, saber se é um oportunista safado que quer aproveitar a situação momentânea para fazer caixa em cima dos outros, ou se realmente é um empresário sério que não consegue nem pagar uma parte do aluguel, que é dispensar de pagar todo o aluguel. Então, o juiz, como é que ele tem essa informação? Ele não tem essa informação. Então, os juízes acabam dando cada um as suas liminares que desorganizam a economia, estão bem intencionados, estão, mas estão sendo chamados a fazer um papel para o qual nós não estamos preparados, nós da comunidade jurídica não estamos preparados. A crise econômica exige uma gestão da economia, e aí sim, mais em geral, separando os setores que estão mais atingidos, os setores que não estão tão atingidos. Tem gente que está ganhando dinheiro com a crise e ganhando licitamente, mas essas pessoas que estão ganhando dinheiro com a crise não podem ter um benefício para ganhar mais dinheiro. Então, é muito complexo se nós ficarmos contando só com o poder judiciário, nós teremos a desorganização da economia. Por quê? Porque cada juiz, somos não sei quantos mil juízes aí no Brasil, cada juiz vai ter os seus valores, um são mais sensíveis, outro menos sensíveis, um tem mais experiência empresarial, é filho de empresário, ou foi advogado de direito de empresa, outro não tem experiência empresarial nenhuma, foi sempre na vida, a única papel na economia que ele exerceu foi de consumidor, uns são mais técnicos, outros são menos técnicos, tem que ser assim, o judiciário é assim e tem que ser assim, mas o fato é que a economia vai se desorganizar porque teremos visões diferentes, decisões diferentes, tumultuando questões e em cima, volta ao ponto, quando o juiz decide, ele não tem todas as informações para poder tomar a melhor decisão no momento de crise de economia, diferente da crise da empresa, é outra história, aí é o judiciário que está preparado para tratar. Muito obrigado, professor Pablo. Maravilha, eu ouvindo o professor Pablo consigo lembrar nitidamente do livro, quando o teatro das quatro crises da empresa lá, crise de conjuntura, crise econômica, crise de caixa, de liquidez, me lembro muito bem exatamente no livro. E é isso, o judiciário não está realmente preparado para tratar da crise econômica, ele trata da crise da empresa, daí a parcimônia mesmo como sendo o único elemento capaz nesse momento de evitar colapso. Eu tenho defendido, inclusive, eu sei que a tua pergunta vai nos levar para outro lugar, Rony, mas só para completar um pouco, eu tenho defendido, inclusive, que nesse momento, o máximo que a gente puder é evitar a judicialização, porque a judicialização nesse momento não sabe sequer o que pedir. Se eu sou um locatário e peço ao magistrado que determine que eu pague menos aluguel, por quanto tempo? Que menos? Qual o impacto no locador? O quanto ele tem que suportar aquela relação? E qual o impacto sistêmico que isso vai gerar? Nesse momento, me parece muito mais razoável que as partes façam um esforço hercúlio para tentar um equilíbrio, um reequilíbrio contratual pontual, eu tenho chamado isso nos diálogos que eu tenho feito de negociação vertical, então eu olho para cima para quem eu devo e negocio e olho para baixo para quem eu tenho que receber e aceito negociar e assim eu vou fazer um equilíbrio vertical, quanto mais a gente conseguir fazer essa negociação vertical em que cada um fizer a sua, mais a economia tem a capacidade de se ajustar, é claro que ela vai, ela não está pronta para nenhum reaquecimento, a gente tem que evitar ao máximo que certos setores venham a colapsar e é fato também que existem empresas que estão surfando nessa onda de um jeito incrível, 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 incrível com valorização de ações do mercado, o mercado livre por exemplo está ingressando agora no setor do supermercado, está no valor econômico de hoje, a gente tem empresas do setor de medicamentos que está inclusive despertando preocupação em relação a relações futuras de joint ventures que podem ser questionadas dentro do âmbito concorrencial, então o mercado tem esses movimentos que são realmente diferentes para o mesmo problema. E de fato, pegando mais um gancho também do professor Fábio, em relação a causas da crise na petição inicial além da falar causas concretas, a causa concreta não é causa abstrata, a variação do dólar é causa abstrata, a Covid é causa abstrata, a causa concreta é aquela que no meu dia a dia está me assolando, é a minha má gestão, é o meu concorrente, é a minha incapacidade de mudar. Em relação ao legislativo, existem alguns movimentos, claro, em andamento, a gente tem pelo menos dois projetos mais substanciais, são vários, mas existem dois projetos substanciais em andamento, o PL397 da Câmara, que está capitaneado pelo deputado Hugo Leal, que tem uma equipe técnica por trás dele que é muito forte, o Ivo, por exemplo, que hoje também está no Congresso e tem um projeto do Senado, esse é mais recente, que é o 2373, do senador Rodrigo Cunha, e que estão na tentativa de fazer medidas emergenciais com o objetivo de dar mais estabilidade, segurança jurídica, ele está colocando aqui em debate, o senhor falou, eu falei, dessa multiplicidade de togados que nós temos que são capazes de nos entregar decisões e de múltiplas, então, para dar mais segurança jurídica, tanto a Câmara com o Senado, tem propostas em andamento, o projeto do deputado Hugo Leal já teve a adesão de mais três ou quatro projetos, eles têm pontos em comum, eles têm pontos bem divergentes, o projeto da Câmara, por exemplo, quer ampliar a recuperação transitariamente para todos os agentes econômicos, não apenas os exercentes da atividade empresária, o projeto do Senado já fala diametralmente oposto, dizendo que não, expressamente dizendo que não, que é para evitar que isso aconteça, já que a gente já tem historicamente casos de recuperações judiciais, muito antes de Covid, de agentes econômicos não empresários e que foram processados, a gente tem Unimed, Petrópolis, Unimed Norte, agora recente, Norte-Tordeste, a gente teve o caso da Casa de Saúde de Portugal, que era uma associação e isso na margem evidentemente à tentativa, no desespero de buscar a recuperação judicial. Eu, sem analisar pontualmente os projetos, mas eu tenho algumas preocupações em relação a essas iniciativas legislativas. Primeiro, a gente sempre viveu hermeneuticamente a lógica de que a lei, enquanto fonte do direito, chega sempre atrasada, ela é a ferramenta mais atrasada para regular nossas relações porque ela demanda todo um movimento que normalmente não tem. Os pactos presentes não são aqueles que vão estar presentes quando a lei vier. É claro que uma lei que tem, acho que estava para decidir hoje a do deputado Hugo Leal, se seria permitada em carta de urgência. E se sim, é claro que isso tem um processo legislativo mais célebre, mas mesmo sendo um super célebre, até anteontem a gente tinha a possibilidade de suspender certas medidas. Hoje a gente já tem o estado do Rio, por exemplo, onde a gente está aqui, já trabalhando a ideia de fazer um lockdown. Quer dizer, como é que eu vou acordar amanhã? Então, esse projeto ou esses projetos que aqui estão nesse momento, eles estão trabalhando no cenário de ontem. E eu tenho preocupação de que eles evoluem e o cenário evolua mais rapidamente do que os projetos. Então, essa é uma preocupação que eu tenho. Acho que, claro, a previsão legal nos dá mais segurança jurídica para operar, eu não tenho nenhuma dúvida disso, segura um pouco mais esse ativismo do judiciário, esse plural judiciário, mas eu tenho receio disso. O outro receio que eu tenho é, eventualmente, uma explosão do judiciário para ações de recuperação. já há aí uma potencial explosão para ações que virão de execução, cobrança, pedido de valência, pedido de revisão de contato, tudo que vem por trás disso. E aí, a preocupação é se o judiciário vai estar preparado para receber isso que vem pela frente aí. Obrigado, professor Pablo. Professor Fábio, eu queria ouvir um pouco do senhor sobre esses projetos que estão em tramitação no Congresso Nacional. qual é a sua opinião, se teria algum ponto positivo a destacar e quais são, se há pontos negativos a destacar também e quais seriam. O projeto do deputado Hugo Leal foi feito com acompanhamento, com a orientação de grandes juristas, concordo com o Pablo, são pessoas do mais alto nível, conhecem profundamente a recuperação judicial. O professor Ivo Weisberg é da minha universidade, da PUC-SP, o professor Daniel Carmo também é da minha universidade, também da PUC-SP, o professor Márcio Guimarães, que é da GV do Rio de Janeiro, grande jurista, todos são, o professor Pedro Teixeira também. Então, eu não tenho nenhuma observação a fazer sobre a qualidade técnica desse projeto, que reconheço e sei que o deputado Hugo Leal, que tem uma trajetória de articulação política, de trabalho parlamentar admirável, reuniu quatro cabeças, as melhores cabeças para ajudá-lo a formatar esse projeto. O que eu tenho falado, já falei com o deputado Gugleral, já falei com todos eles, todos os quatro, eu acho que a gente não pode jogar todas as fichas na solução judicial. A gente corre o risco de, enfim, assim como vai entrar em colapso, não tem jeito, não conseguimos, vai entrar em colapso do sistema de saúde, o brasileiro não fez o isolamento social que deveria ter feito, não vou falar das lideranças, isso aí cada um tem a sua avaliação, mas o brasileiro não ficou em casa. Então, o sistema de saúde nosso vai colapsar, já está colapsando em outros lugares e corremos o risco de colapsar também o nosso sistema judicial. Se a gente apostar todas as fichas na solução judicial, então essa era a observação que eu sempre fiz e faço a respeito desse projeto que é precisamos ter também uma solução extrajudicial, uma não exclui a outra, precisamos ter as duas. Foi com muita felicidade que eu vi o projeto do senador Rodrigo 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 Ele traz lá até o artigo do primeiro artigo até o artigo 9 fala mas a partir do artigo 10 ele apresenta uma solução extrajudicial que é muito parecida com a que eu vinha propondo vinha entendendo como pertinente que é uma declaração unilateral do devedor e suficiente para suspender a exigibilidade da obrigação por um certo prazo prazo de respiro e feito através de um sistema de computador que teria os filtros um sistema estaria disponível na página do DREI do Departamento de Registro Empresarial e Integração onde só poderia ter acesso àqueles setores que realmente estão precisando no perfil daqueles empresários que estão precisando mas não só isso ele ficaria com um prazo dentro do prazo de respiro ele poderia pagar a obrigação com um certo desconto então também haveria um estímulo aos pagamentos para que os pagamentos acontecessem porque veja não podemos não podemos fazer assim ninguém paga ninguém isso não existe não dá não dá se não fizermos nada e acho que já perdemos muito tempo se não fizermos nada o que nós vamos ter aliás é o que nós temos hoje é ninguém paga ninguém porque eu vou aqui no judiciário e não pago o aluguel aí o o locador tem que ir no judiciário para não pagar as obrigações dele e de repente ninguém está pagando ninguém o dinheiro não circula isso é muito ruim aliás voltando um pouco eu enfim quem sou eu para recomendar alguma coisa mas eu acho que os juízes hoje eles não podem não devem dar liminares sem ouvir a outra parte tem que ouvir a outra parte a eliminar sem ouvir a outra parte ela se justifica quando a outra parte sabendo eliminar pode fazer coisas que tumultuam ou desconstituem o direito mas aqui não tem esse perigo se o locador fica sabendo que o locatário pediu para não pagar o que o locador pode fazer? Nada mas eu tenho a impressão que tem que ouvir a outra parte de repente ele vai encontrar um locador em pior situação do que o locatário e ele vai ter pelo menos os dois lados para poder decidir e se ele puder decidir uma coisa olha paga metade do aluguel dou uma liminares para você pagar metade a outra metade você dá um jeito de pagar porque a economia não pode parar é assim que eu vejo esses dois projetos eu me desviei do assunto mas é enfim é assim que eu vejo esses dois projetos ou seja de uma forma muito positiva acho que estamos perdendo muito tempo essa proposta de uma declaração com efeitos de inexigibilidade das obrigações poderia sair de uma medida provisória já a mudança na 1101 não pode sair de medida provisória medida provisória não pode tratar de questão processual mas enfim temos os projetos de lei vamos ver se ocorre uma tramitação rápida e encontramos um arsenal de medidas que possam dar conta da crise da economia obrigado professor professor Pablo ok vamos lá primeiro que realmente o arcabouço técnico que está por trás dos projetos é muito forte não tem dúvida os profissionais que estão envolvidos são os mais gabaritados o Daniel está na frente inclusive o CNJ com algumas coisas envolvendo matéria de recuperação os nomes envolvidos não deixam nenhuma dúvida eu continuo tendo uma preocupação em relação ao excesso a ideia do projeto de fazer uma eu vou chamar aqui nesse momento de concordata extrajudicial porque é um pouco parecido com o Instituto da Concordata com o desconto progressivo em relação a adiantamento de pagamento só que saindo do judiciário e levando isso a uma forma extrajudicial de protocolo me pareceu uma ideia incrível e ela me parece ser nesse aspecto melhor do que a ideia que traz o projeto do deputado Hugo quanto a microempresa e a empresa pequeno porte porque essa proposta da negociação extrajudicial o protocolo é para a MIPP e o projeto da Câmara prevê a não conversão em falência não convolação em falência no caso de pedidos de recuperação feitos por micro e pequenas empresas o do Senado amplia essa não convolação apenas de forma automática não haveria uma convolação automática mas poderia a Assembleia na judicialização decidir pela convolação isso dá um pouco mais de conforto para o empresário pretender tentar a recuperação que ele não fica com aquela espada diretamente virada para a sua cabeça mas pelo menos tem a possibilidade de acontecer o que vai fazer com que o empresário pense duas vezes antes de simplesmente numa aventura fazê-lo por outro lado no projeto da Câmara a previsão de não convolação mera extinção no caso de não aprovação pode desencadear um volume muito grande de oportunismo e aí volta aquela ideia da teoria do deepness o empresário tem que entender que em algumas situações ele está em situação de não retorno ele tem que aceitar que naquele momento ele é alguém que faliu e ele precisa confessar isso o Brasil tem muita dificuldade de aceitar o instituto da auto-falência é muito diferente por exemplo do direito norte-americano onde a auto-falência é algo mais ordinário mais comum o brasileiro tem muita eu sempre comento aquela lógica do falido no Brasil é quase o doente o contaminado é o falido é o falido então isso faz com que o empresário tenha muita restrição em buscar um instituto que por vezes é inentável que é o instituto da auto-falência então eu teclo com o professor Fábio nessa parte do projeto de uma negociação mais automatizada que não levaria a um caos maior no judiciário vai sofrer de qualquer maneira como dito só se o setor de saúde sofrerá o setor jurídico o setor do judiciário e nesse ponto melhor um pouco em relação a essa proposta de não convolação em falência porque repare se o empresário diz eu posso pagar assim e os credores dizem assim nós não recebemos e ele diz eu não tenho outra alternativa então a outra alternativa é a falência então me parece que isso vai de encontro vai contra a nossa ideia de que o empresário deve aceitar na situação onde ele está em posição de não retorno essa é uma preocupação que eu tenho e claro o que eu disse a preocupação de a gente ter projetos que estão propondo coisas hoje e que amanhã não vão se mostrar mais úteis ou razoáveis porque a gente não sabe a extensão do problema esse a minha maior preocupação em relação aos projetos é isso é essa é a gente não encontrar ainda o fim desse turno a gente não sabe qual é o fim desse turno e os projetos olham para um ambiente atual se a gente tiver um lockdown por exemplo me parece que os projetos não estão tão aptos a isso então um lockdown nacional eu não sei se os projetos remediariam isso infelizmente como o professor Fábio disse a medida provisória não poderia tratar as questões processuais além de não ser muito fácil tratar algumas questões materiais por MP por questões políticas mexe ali em alguns segmentos que não seriam tão facilmente atingidos por uma MP por exemplo de estender os efeitos da RJ aos garantidores pessoais mexe num segmento muito pesado e que talvez politicamente não tivesse espaço para passar por medida provisória são minhas ponderações Obrigado professor Fábio eu queria eu queria lhe fazer uma uma pergunta qual a solução a perspectiva de solução para as empresas que estão em crise por força desta crise econômica desse momento econômico qual é a sua sugestão em termos de política de política pública você vê que a resposta já veio aqui meu cachorro já deu a resposta você vê ele minha mulher tirou ele daí eu não sei como responder bem essa pergunta sua a situação vai ser feia já está sendo vai ser muito ruim vai ser uma crise de proporções nunca vistas eu não sei tem que ter criatividade tem que pensar negocialmente quais são as oportunidades que acabam surgindo que são poucas claro mas por onde você pode meio que dar uma uma salvada no seu negócio enfim os restaurantes todos agora estão fazendo delivery tem que fazer tem restaurantes clássicos que se recusavam fazer isso e talvez tivessem certos antes da pandemia agora a solução tem que ser econômica não vá procurar seu advogado vai dar um jeito não tem eu insisto naquele meu ponto a gente consegue tratar da crise da empresa das crises econômicas é a gestão do executivo é uma gestão pública dos economistas não somos nós que vamos conseguir fazer nada nesse nesse aspecto então não saberia muito bem o que dizer para um empresário saber dizer o seguinte tenta criativamente encontrar alguma saída para o seu negócio o Darwin a teoria avinista não é o mais forte que sobrevive o que sobrevive na seleção natural é aquele que consegue se adaptar melhor às mudanças do meio ambiente o meio ambiente econômico mudou quem vai sobreviver quem soubesse adaptar não é o mais forte necessariamente Fábio maravilha eu acho que a gente pode tentar olhar Rony para o passado e tentar encontrar soluções que nós já tentamos mas não foram as melhores na época e melhorá-las vou dar um exemplo rápido na crise econômica mais recente que a gente teve a crise da bolsa na verdade uma crise mundial econômica em que o Brasil e me preocupa muito a questão do Covid porque a gente tem uma mania de retardar para tudo a gente é retardado para quase tudo a crise econômica mundial veio e a gente tratando como marola e mal sabia a gente que viu uma tsunami depois passou já tomou marola a gente já sobreviveu e essa crise foi encontrar a gente bem depois quando o mundo já estava começando a arraquecer é que a gente foi tomar esse caixote mas nesse período ficou muito muito evidente ali em 2009 a partir dali o congresso começou a produzir algumas coisas vocacionadas para a melhora da atividade econômica por exemplo a 12431 reformou a lei de SA em bons pontos e nos entregou boas novidades ali que já eram um anseio exigência de conselho de administração de administração e aumento do empoderamento do conselho então tirou essa exigência aumentou um pouco mais a competência do conselho de administração e SA reduzir o limite de permissão de eventos a gente no mesmo ano teve a empresa individual de responsabilidade limitada não foi a canona da qualidade do instituto mas da intenção desses movimentos a gente teve a reforma da 8884 pela 12529 do CAD e dos elementos de proteção à concorrência então a gente teve um movimento de proteção legislativa o sócio incapaz também não vou entrar no meio da qualidade é só um comentário da intenção houve uma pauta no congresso que eclodiu com algumas alterações legislativas no ano de 2011 que ficaram para mim muito evidentes que era uma pauta pensada num evento então vivemos um evento violento econômico nossa bolsa chegou a números péssimos e a gente tem que tentar buscar ferramentas que evitem que isso aconteça novamente e que melhorem o meio ambiente negocial então me parece que a gente tem que olhar a gente tem que ter duas mentes dois grupos mentais nesse momento pensando um grupo mental pensando o que acontece agora esse grupo é o projeto do deputado Hugo é o projeto do deputado do senador perdão do PL do senado do senador Rodrigo é é o judiciário através do CNJ tentando orientar isso é o imediato repito também sei que a gente tem que entrar no mérito de que as medidas são as melhores que a gente possa ter mas é um grupo pensando no agora e a gente tem que ter um outro grupo pensando no amanhã o que a gente já pode começar a pensar e eu não quero ser contraditório com o que eu disse porque a gente não sabe a extensão do problema e portanto as soluções imediatistas podem ser defasadas podem servir para hoje não para amanhã mas é que eu estou pensando no amanhã um pouquinho mais distante o que a gente tem na nossa legislação trabalhista tributária societária que possa nos dar um pouco mais de pôr na atividade econômica é claro que como o professor Fábio disse a gente não está com um problema empresarial a gente está com um problema sanitário que tem reflexos na economia e então na empresa então a gente veja eu saio do sanitário para a economia da economia para a empresa a distância grande dessa ocorrência mas eu acho que a gente tem que ter dois universos pensantes um para o agora e um para o amanhã e o amanhã não pensando em solução igual a questão sanitária dos vírus o professor Fábio começou na sua primeira fala há cientistas dizendo que em dado momento a gente vai realmente ter uma avalanche viral e a população vai ser em boa parte dizimada então o que que a gente pode pensar para evitar isso enquanto tem gente agora olhando vacina para a Covid dois universos diferentes de pensamento é a minha proposta eu acho que tem pouca gente olhando para lá tem só a gente olhando para agora essa é a minha ideia obrigado professor professor Fábio eu queria nós estamos aí nos instantes finais eu queria passar a palavra para as considerações finais começando pelo professor Fábio na sequência professor Fábio e na sequência professor Fábio por favor Rony eu na verdade finalizo agradecendo mais uma vez esse convite aí que você me fez é sempre um prazer aqui participar das atividades da escola superior da advocacia do conselho federal da nossa ordem dos advogados é dizer do grande prazer de dialogar e trocar ideias com o professor Fábio Arruda e enfim nós estamos vivendo um momento muito difícil e ainda a história dessa crise ainda não foi contada vai ficar mais difícil ainda nós não temos perspectivas de quando voltaremos aquilo que a gente chamava de vida normal nem sabemos o que tipo de vida vai vir depois dessa pandemia não sabemos o que vai sobreviver a essa pandemia em termos até de institutos jurídicos e acho que temos que ter frieza é o que está acontecendo não adianta a gente pensar com os velhos instrumentos que nós sempre tivemos que conhecemos temos que pensar fora da caixa isso para o profissional da nossa área às vezes é muito difícil às vezes nós somos formados mais para pensar dentro da caixinha daquele caso dos dois o credor o devetor e não pensar de forma mais abrangente mais uma razão pela qual nós não somos os profissionais que queremos solucionar a questão econômica evidente que não somos o máximo que nós podemos fazer é não atrapalhar é isso aí boa noite a todos professor Pablo dois minutos obrigado obrigado Rony pelo convite da escola nacional é sempre um prazer conversar com você nas oportunidades que eu estou em Recife a gente procura se encontrar e é sempre muito proveitoso agradeço a gentileza professor Fábio como eu disse no começo é uma honra poder dividir esse espaço para quem começou a ler os livros do professor olhou há 25 anos e agora poder estar no mesmo ambiente conversando sobre um tema tão tão forte realmente me traz uma honra muito grande agradeço mais uma vez o convite e agradeço a todos que estão nos assistindo e que vão nos assistir depois gravado porque dedicaram um pouco do seu tempo também para participar desse debate ouvir e também alimentar ideias porque eu acho que a gente está precisando muito que isso aconteça agora obrigado eu tenho uma pergunta para fazer para o professor Pabllo se você me permite Rony se temos dois segundinhos um minuto vai cair a linha uma perguntinha como é que você está fazendo para cortar o cabelo Pabllo você está descumprindo isolamento ele tem uma máquina em casa eu tenho máquina em casa eu preciso aprender porque eu eu estou sabendo obrigado muito bom obrigado 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 pela participação foi uma honra para todos nós queria agradecer para você que nos assiste em casa e esperar reencontrá-los em mais uma edição do Eza ao Vivo fiquem com Deus boa noite 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 Obrigado.